Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal mais um vídeo aqui para o nosso canal muito obrigado a vocês inscritos e não inscritos que comparecem aqui ao meu canal para mais esse vídeo sobre a pimenta de cheiro muito obrigado a todos aí que comparecem sempre aí ao meu canal bem, como vocês já podem observar aí já joguei aqui o esterco de galinha olha aí este é a terceira vez agora foi uma pá cheia uma pá bem cheia mesmo mas vocês podem reparar também que a distância foi colocada longe do pé por motivo que como eu já joguei aqui o carvão, o potássio aqui o enxofre e o cálcio o esterco de galinha mais longe vai ficar melhor porque ele é cru não é curtido então ele vai aquecer muito aí perto ali do caule vai ficar ruim que ele vai começar a queimar as folhas aqui de cima aí dessa distância que vocês estão vendo aí uma distância de uns 20 para 25 centímetros do caule está deste jeito aí olha aqui olha aqui os frutos já estão chegando olha aqui que bonito o tamanho ainda está muito mole 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 então quer dizer que ainda vai demorar para a primeira catação olha aqui os pés deitam assim eles não aguentam o peso da copa mas por isso que a copa fica assim pelo efeito aqui do desbrotamento que nós fizemos olha aí como está bonito está um dia hoje meio nublado como vocês podem observar mas está assim por isso que eu digo que a maioria dos plantadores de pimenta se esquece muito do NPK que se consiste no enxofre no cálcio e no magnésio não somente o NPK que consiste apenas no nitrogênio fósforo e potássio tá bom aí vocês tem que colocar também o enxofre e o magnésio e também o cálcio em todas as suas culturas porque as plantas não se consiste apenas em três nutrientes principalmente a pimenta que ela precisa muito de enxofre para poder formar assim que nem vocês estão vendo aí olha aqui que bonito olha aí o tamanho que estão as pimentas já mas estão moles mas agora o carregamento a primeira colheta eu espero que a primeira catação eu digo colheta não mas a primeira catação eu estou esperando pelo menos umas sete caixas já para oito nesses mil pés aqui aí vamos ver aí como que vai ficar agora para frente aqui ó está todos assim ó com essa formação olha aí que bonito aí ó é a primeira vez que foi jogado tudo certo e o carvão foi a primeira experiência mas a cinza com aquele pó de carvão triturado o efeito se vocês observarem tudinho aí ó como que faz diferença mesmo numa horta eu não digo só aqui eu estou jogando lá no canteiro também de alface e coentro aí depois eu mostro para vocês também aí no próximo vídeo se der porque é muito trabalho aqui é muito cansativo aí tem dia que não tem ânimo para fazer vídeo aqui mas a gente tira aí um tempo aí sempre para mostrar para vocês aí qual que é aí a importância dos nutrientes ó não é um nem outro todas as folhas ó todas as copas todas as folhas e as copas ó formadinho estão vendo aí que bonito que fica depois de feito o desbrotamento fica tudo assim ó as copas a copa se forma com mais facilidade e os frutos vem com muita muito vigor e força também por quê porque não tem os brotos que ficam sugando ali embaixo ali a seu caule porque se não vai nutriente para a copa se embaixo os brotos roubam todos os nutrientes aí é difícil também você conseguir uma produção inicial dos frutos bonitos né que nem vocês sempre veem aí ó olha aí como está chegando aí ó pequeno 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 mesmo ainda está mole ainda está todo enrugado pimenta de cheiro a gente vê pelo brilho que vai saindo aí nos seus frutos esse vídeo que era para mostrar para vocês aqui depois de duas semanas ou uma semana e meia eu acho depois daquele vídeo aí para vocês verem aí como que cresce rápido com uma adubação boa se vocês repararem como cresce e agora para frente vamos esperar aí o resultado aí do trabalho aí meu e da esposa que sempre aí nós estamos aí fazendo aqui tudo junto aqui trabalhando aqui para fazer uma produção boa e fazer uns bons vídeos aí para vocês para vocês também ter noção de como é o cultivo olha aqui o tamanho dessa daqui gente olha o tamanho que fica essa daqui já dá para colher essa daqui essa daqui também tem uns pés que a gente não vê por cima só por baixo como está aqui aí sempre vocês quando forem adubar sempre escolha um adubo que contenha enxofre cálcio e o cloreto de potássio porque isso daí vai estimular muito a planta a florir a segurar os frutos se vocês repararem aí no chão não tem abortamento estão reparando aí não tem abortamento nenhum se repararem aí no solo de flores se não tem abortamento é porque as flores estão todas segurando estão vendo aí como que funciona porque a pimenta não precisa de abelha para polenizar suas flores para vir os frutos ela precisa apenas do vento que o vento balance aqui as suas folhas aqui para poder ela se fecundar uma com a outra tá bom ela é uma planta uma planta hemafrodita que tem tanto sexo macho quanto sexo fêmea só precisa apenas do vento as abelhas também cooperam mas a importância maior é do vento tá bom é isso daí gente o vídeo não ficar muito longo aí vocês que me acompanham todo o tempo era para mostrar para vocês que já foi feita a adubação a adubação foi corretamente agora vamos esperar para ver a primeira catação como vai ficar tá bom é isso daí aí tem os pés que nem falei para vocês que nós replantamos aí onde replantou a diferença é imensa estão vendo a diferença é imensa mas a adubação também é precisa também com todos os nutrientes mesmo nesta fase inicial para logo poder ficar assim tá bom aí eu agradeço a todos muito obrigado por ficarem até o final acompanhando o vídeo tá bom agora dá uma descansada olha aí que bonito que tá muito bonito a primeiro carregamento dessa pimenta aqui vai ficar um espetáculo eu estava esperando aqui umas três caixas mas aqui vai dar umas seis para sete caixas essas mil pés aqui aí vamos esperar aí tá bom aí conforme for eu gravo o vídeo aí para vocês verem aí também tá bom muito obrigado a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau